A Câmara dos Vereadores de Criciúma aprovou a criação da Procuradoria da Mulher. É um espaço que vai ser criado aqui na Câmara dos Vereadores para que cada mulher criciumense possa vir, colocar as suas angústias, os seus anseios e também fazer denúncias, que nós vamos estar ajudando essas mulheres a qual é o local correto que elas possam estar indo. Também é um local onde nós vamos poder fazer qualificação profissional, palestras, formações para que a mulher criciumense possa contribuir cada vez mais com o nosso município. Esta resolução que criou a Procuradoria da Mulher na Câmara dos Vereadores de Criciúma fará a diferença para a cidadã criciumense.